Pessoal, temos aqui uma equação diferencial e queremos achar qual é a função. Então, vamos trocar o y' por dy, dx, que é a mesma coisa, mas aqui eu posso separar o dx do dy, igual a 3x². Esse dx pode passar para o outro lado, dy igual a 3x² dx. Agora, a gente integra de ambos os lados, e aí corta este com este, e este aqui é o caso de integral de uma potência, 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Então, 3x² mais 1 sobre 2 mais 1, mais a constante. Este é o nosso y que estamos achando. Esse 3 pode cortar com esse 3, que 2 mais 1 é 3, y vai ser igual a x³ mais a constante. Aí está a nossa função.